Olá, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Bora de vídeo, de tema. Ontem eu fiquei de trazer mais temas pra vocês no finalzinho da tarde, início da noite. Mas realmente eu não tive como fazer, gente. A casa tava cheia de visita. E eu praticamente ontem não tive como acabar os vídeos ou fazer mais vídeos, tá? Eu não sei aí na cidade de vocês, mas no Rio de Janeiro, por conta desse G20 aí, estamos desde a sexta-feira passada com as crianças sem estudar. As universidades não estão funcionando. E também as pessoas umas estão trabalhando, outras não. E aí, né? Tá tudo isso aí que vocês estão vendo. Rio de Janeiro também tá complicado, né? Porque tem muito turista. E aí o que acontece, né? Pessoal, vem muita gente pra ter esse G20. Aí acaba, já viu, né? Alvoroçal, né? Sem coisa de assalto, né? O povo quer arrancar os pelos turistas. Tô brincando, gente. Mas sim, a cidade de Janeiro tá bem complicada. Então, o pessoal tá em casa e já viu, né? Visita, surpresas pra você que você não esperava. Fazer o que da vida, né? É isso. A gente tem que socializar com os amigos e parentes. Seguindo, vamos lá, né? Vamos fazer os nossos temas começando aqui. Muita gente me perguntando sobre Jan em relação a Kadir. A Silvia Oliveira, ela coloca assim. Sim, tem ciúmes, egos envolvidos e ambição. Sempre teve os dois lados. As cartas mostram que Demet não se envolveu sexualmente com Kadir nesta viagem. Acho que o Jan, acho que até o Jan acredita. E como no último encontro acordaram em zerar o que estava para trás, pergunto. Jan alguma vez chamou a atenção de Demet, de que Kadir não era de confiança, de que não devia confiar mais, né? Em promessas vazias e tal, profissionais. Além do ciúme, a situação da viagem ser, na semana do seu aniversário, o magoou verdadeiramente? Jan foi o fato de a Demet ficar no pé e não querer se afastar de Kadir financeiramente, profissionalmente. A Vera Lopes também fala sobre Jan e Kadir. Se Jan pedir para Demet se afastar de Kadir, ela se afastaria? Porque pelo que o Tarot está mostrando, tudo vai depender da Demet. Onde ela vai ter que fazer uma escolha entre a ajuda do Kadir e o amor do Jan. Acho interessante essa reflexão. Na verdade, a Silvia Oliveira e a Vera Lopes fazem perguntas semelhantes, né? Então, assim, para responder todo mundo, eu acabo juntando, eu e a minha amiga, a gente acaba juntando os temas que têm mais ou menos a mesma temática, a mesma pegada. Para a gente poder responder de uma vez ou só, eu vou ficar respondendo pessoa por pessoa, o que acontece? Fica repetitivo os temas e acaba outra pessoa nessa. Então, eu faço um tema dentro das mesmas perguntas que já me fizeram, né? Então, como que a gente vai ver? A primeira coisa que a gente vai ver, né? Se Jan já falou para Demet se afastar do Kadir, né? Se existe essa conversa a respeito do Jan, né? Não gostar da presença do Kadir junto a ela. Jan e o que que ele, de fato, colocou, né? Para Demet em relação a Kadir. Então, essa é a pergunta do nosso tema. Jan e Aman, Demet e Zemi e Kadir. Vamos ver como é que ficou essa situação. Vamos passar uma régua, né? É bom. Vamos lá. Aí a gente não tem mais nenhuma pergunta sobre Kadir, até porque é a vida que segue, né, gente? Vamos lá. Vamos ver se Jan já contou com a Demet e Zemi. Sobre, como é que é o tema mesmo? Deixa eu ver. Eu já me perdi. Sobre se afastar dele, né? O que que o Jan colocou para ela, né? Sobre Kadir. Vamos lá. O que que o Jan colocou para Demet e sobre Kadir? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo é uma questão financeira, tá? Tudo aqui é uma questão de grana. Ele colocou que ele deseja uma mudança nessa questão, tá? Nessa, talvez, um pouco de dependência da Demet, né? Que ela tem que fazer uma escolha, o carro, os enamorados falam de saber para onde ir. Fazer uma escolha de caminho, né? Fazer uma escolha de caminho aqui, tá bom? A lua com dois de pentáculos. Fala de negócios, tipo assim, para de ficar se iludindo com tanta coisa, né? Dinheiro, as de ouro, quatro de ouro, as de ouro, né? Faça uma decisão, tá na hora de você colocar o pé no chão, de parar de viver de ilusão. Ele acha, o Jan, que o Kadir, ele pode até ajudar a Demet sim em algumas coisas, mas ele coloca muita ilusão na cabeça de Demet e o Demet, tá? Então, sim, ele pediu mudanças, Luiz, ele pediu mudanças, tá? Relacionado a Kadir, ele quer que a Demet, ele acha, né? E já falou isso com a Demet, mas eu não vejo aqui uma imposição dele não, tá, gente? É o que ele acha, que o Demet deve mudar, de ficar acreditando em tudo quanto é ilusão, de tudo quanto é história, né? Definir caminhos, deixar mais uma coisa mais assim, deixar de estar tanto ouvido seria isso, né? Deixar de estar tanto aqui. Aqui, ó, fala, ó, a Roda da Fortuna, o novo valete de copas que sai nesse tarô, ele é um valetezinho aborrecido, né? Então, ele tá chateado porque três copas estão derrubadas. Então, sabe, vamos fazer mudança nessa questão, se isso traz problema pra gente, né? Essas coisas que não se concretizam, tá? Vamos fazer mudanças nisso. Sim, o Jan pede mudanças de Demet e Ademi em relação a Kadir, tá, galera? Cara, isso aí, a gente já viu e acredito que não seja tão coisa, né? Aí, a Vera, bom, eu acho que eu já respondi aqui. A Silva, deixa eu perguntar se ele ficou chateado, se ele tocou na questão do dia do aniversário dele, né? Ele falou pra ela, poxa, logo no meu aniversário, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Se ele já falou alguma coisa sobre esse fato do aniversário dele, né? Dela ter ido lá no aniversário dele, vamos ver. A rainha de espada dela, acho que a rainha de espada não gostou, não. Olha, sim, a Demet, ele falou, ela se arrepende, tá? De ter deixado as coisas tomarem a proporção que tomaram, tá? A rainha de espadas fala que ela tem noção, ela tem clareza sobre isso, né? Mas ela fala também que a intenção dela, ela sabe que rouba, mas a intenção dela foi ir em busca, lutar, batalhar pelos seus sonhos, as estrelas, ó. A rainha de paus, que é a própria ainda, falando da fofoca, da confusão, que na verdade ela foi lá oito dias de paus, ela foi ver, sabe? Aqui, ó, ela foi lutar, batalhar pelos sonhos dela, tá? Então, ela foi realmente lá nos Estados Unidos, não a passeio só, tá? É óbvio que ela aproveitou pra passear, mas ela foi atrás de alguma coisa que poderia ser, né? Cooperar com o trabalho dela. O Papa, no fundo do baralho, me fala que ela sabe que ela tem que fazer mudanças, tá? Então, ela até se arrepende, talvez, de ter tomado essa decisão, assim, nessa época, tá? Ela tem noção de que ela realmente fez algumas besteiras, tá? Vamos lá, vamos seguir agora, sim, respondendo a Silvia. Silvia, eu não vejo que ele tenha ficado chateado por conta desse negócio do aniversário, não. Eu acho que a questão do aniversário, eu entro muito em questão aqui. Entro em questão é ela ficar, sabe, tão próxima dele, acreditando em tudo, coisa que ele fala. Fica, acho que eu achei a palavra. O que Jean reclama é a dependência da Demete pra algumas coisas, né? E sempre tá buscando o Kadir pra isso, tá? Ele acha que ela deveria se libertar dessa questão de tudo, ficar dependendo do Kadir pra alguma coisa que ela quer, não sei, tá? Essa intervenção do Kadir nessa questão profissional dela, isso incomoda o Jean e ele quer mudanças, tá? Agora, vamos lá. A Vera coloca assim, ó. Jean pediu pra Demete se afastar do Kadir? Vamos ver. Jean não pediu pra Demete se afastar de Kadir? É um assunto que ventila entre os dois? Ou até se afastar no geral, tá? Vamos ver. Não só no contexto profissional. Vamos ver. Se dentro de outro dia, pra Demete se afastar de Kadir. Ó. Eles conversaram sobre a parceria profissional. Esse Kadir, ele tem alguma participação? Não tem como dizer que não. O nome de Copas, aqui no Tarot dos Anjos, que esse é um Tarot dos Anjos espanhol, tá? Ele é, ele é todo escrito em espanhol, em inglês e espanhol, né? No português, de poucos coisas. Aqui fala de bodas, fala de amigos, fala de parceria, fala de, né? Então, pra, aqui, como cruza com a Carta dos Anjos, uma parceria, né? De negócio, de trabalho. Então, Jean acha que dá confusão, dá fofoca, né? Deixa eu ver mais o que aqui. Sim, a torre. O Jean acha que a Demete deve desconstruir um pouco a... Tratar de negócio, sim, aquele não é louco, ó. Oito de ouros, três de ouros, né? Discutir negócios e tal. Mas, é, manter só uma questão profissional. Profissionalizar mais. A Carta da Turma fala desestruturar alguma intimidade, ou talvez alguma proximidade exagerada. Ser mais profissional nesse contato com o Kadir. Colocar tudo no seu lugar, tá? Sim, o Jean não fala pra ela deixar de ser amiga do Kadir, não, tá, gente? Não vejo esse paranoia aqui, não. Não, eu vejo uma questão assim, olha, coloca as coisas no seu lugar. Mas isso a própria Demete já tava pensando, né? Então, é mais ou menos isso aqui que o Jean pede. Vamos ver se ela, né? A outra pergunta de Vera é... Se Demete vai, né, fazer uma escolha entre a ajuda de Kadir, né? A intromissão exagerada, talvez, de Kadir na vida profissional dela. E Jean, né? Que é a pessoa que ela gosta. Vamos ver. A Demete fará essa escolha. A Demete fará essa escolha entre... Né? Como é que Demete vai fazer agora, né? O que ela vai fazer com os friquitos dela? A Demete, vamos lá. Vamos ver o que Demete decide fazer. Seis de paus, né? Ela quer o sucesso, a glória e a fortuna. Oh, a justiça. Dois de paus. Não é dois de paus, não é três de paus. Dez de paus. Cavaleiro de copas. Olha aí. Oh, quatro de espadas. Sim. Ela... Olha, gente, que lindo, hein? Maravilha. Sim, gente, ela vai fazer uma escolha, tá? E a escolha será colocar todo mundo no seu lugar, tá? Todo mundo senta no seu cantinho. Ninguém mais sai do seu cantinho, não. Não é? É, é isso. Cada um tem o seu banquinho aqui. Senta no seu banquinho. Não sai mais do seu banquinho. Não quer até tomar o banquinho do outro. Porque, gente, olha só. O que ela quer? Ela quer o sucesso da vida dela. Ela pensa no sucesso da vida dela. Ela pensa na carreira dela. Ela pensa no sucesso, no amor. Ela racionaliza. Ela pensa sobre isso. Então, a gente vê uma Demete com o pé no chão, né? O que eu quero? O que me traz alegria nessa questão, né? Aí fala aqui. A carta da justiça. Ela colocando tudo no seu lugar. O três de paz e o dois de paz. Ela não quer mais confusão pro futuro, tá? Então, aqui ela vai, sim, de uma forma inteligente. A rainha de espadas, ela não é impulsiva. Ela vai tomar uma atitude inteligente. Cavaleiro de copas, quatro de espadas e os seis de espadas. Então, ela vai se afastar de qualquer possibilidade de dar esperança à expectativa de cavaleiro de copas. Pra alguém se aproximar, entendeu? Nesse gênero. Isso é o que ela pensa, o que ela deseja fazer. A justiça cavaleiro de copas fala justamente sobre isso. Sabe? Das pessoas, ela não dá margem pras pessoas pensarem, seja a Cadir, seja quem for. Que ela, de repente, pode estar dando uma abertura, uma entrada. Que há uma possibilidade, quem sabe, né? De alguém ficar alimentando alguma expectativa, alguma esperança nula ou não verdadeira, tá? Eu vejo ela querendo se distanciar de conflito, tá? Vejo ela querendo ter um comportamento bem com a atitude de espadas. A pessoa vai sacar, tá? A justiça, o cavaleiro de copas, tipo, ó, meu amigo, eu não tô te dando a menor brecha pra tu achar isso. Tá? Então, sim, a Demete vai tomar postura, tá? Em algumas questões dela. Não é só com o Cadir. É geral. Principalmente com o Cadir que é a questão, tá? Então, até aqui, a gente fez um apanhado, né? A gente passou a regra de tudo que o Dianne acha que ela deveria te fazer, né? Em relação ao Cadir. De tudo que ela concorda, que ela acha que ela tem que mudar, o que ela, de fato, vai fazer, tá, gente? Eu vejo ela colocando os pingos nos isos. E isso a gente já tinha visto lá atrás, que ela ia fazer isso, lembra? Até porque a mãe dela, até deu, né? A mãe dela também não foi a favor. Ela acha que ela deveria se posicionar, de colocar as coisas no seu lugar. As pessoas nos seus lugares. E é isso que ela vai fazer. De uma forma inteligente, a rainha de espadas, mas fará, tá? Então, é isso, gente. Sim, a Demete vai colocar tudo no seu lugar. Por causa do Dianne. Não só por causa do Dianne, mas por causa do contexto geral da vida dela. Ela entende que, sabe, não tem que ficar dando brechas aonde não se terá caminhos, tá bom? É isso. Beijos para o texto com a Dina Vera e a Silva. E a todas vocês. Tchau, tchau.